Abertura 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 Primeiro Depois Abertura Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma cena que também viralizou nas redes sociais mostra o manifestante que tentava bloquear uma via agarrada a um caminhão em movimento. O maior atentado à democracia e às instituições no país vai ter... A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.